Oi gente, bom, hoje aqui pra começar mais um vlog pra vocês e no vlog de hoje eu vou filmar o meu último dia de aula, gente O dia do meu último dia de aula na escola, gente, tendo aula Então, eu não consegui filmar um pouquinho mais cedo pra vocês, me perdoem, mas sério Espero que vocês entendam, porém eu tava muito enrolada aqui, acabou que eu me trasei, fui resolver uns negócios Fiquei bem enrolada, mas enfim, agora eu já tô aqui gravando pra vocês, eu estou quase pronta pra ir pra escola Já, tipo, fiz um rabinho de cavalo, já tô com meu uniforme e é isso, mas depois, daqui a pouco, né, eu vou filmar melhor pra vocês Explicar sobre o meu último dia de aula Então, antes de começar, deixe muito like, se inscreva aqui embaixo no canal, se você ainda não for assistido, tá bom? Pra gente chegar logo a um milhão, tá quase, então se inscreve aí embaixo, ativa o sininho também e vamos lá Tchau, neném, tô indo Tchau, Meg Tchau Já estou aqui no carro, gente, já tô indo pra escola, então quando eu voltar na escola eu vou explicar melhor pra vocês Mas eu tô bem triste porque vai ser o último dia Mas enfim, gente, já estou indo, já tô aqui com a minha mochila, tudo prontinho E é isso, meu pai tá aqui, dá oi, pai É, vai pra escola Dá rapidinho e passa, né? É, vai ser muito rápido Pum, pum, sai da escola Nem parece que eu fico seis horas lá, vai ser muito rápido Dois mil anos depois Já tô aqui pra explicar pra vocês, passou muito rápido, né, gente? Eu pareci até de casaco Mas é porque na minha sala ficou bem frio, achei bem frio Enfim, aí eu coloquei o casaco Agora eu cheguei em casa, como deu pra perceber, já tô aqui, ó Lindo cenário E, gente, foi o meu último dia E agora eu vou poder explicar pra vocês o que tá acontecendo Bom, gente, aqui no Rio de Janeiro, que é onde a cidade que eu moro A gente vai passar por um mini lockdown, que eles estão chamando de feriadão Porque, mas assim, eu não gosto de chamar de feriadão porque não é meio feriado, né? Mas são dez dias que eles disponibilizaram pra gente passar em casa Tipo, realmente, todo mundo em casa Ou quem sair, né, vai ter que usar todas as medidas que, na verdade, a gente estava usando Mas aqui no Rio de Janeiro ficou, tipo, estado vermelho, que eles chamam, né? Estado de alerta Nós tivemos aqui muitos casos de corona Então, por isso que eles estão fechando tudo Igual que fizeram no ano passado Só que no ano passado, aqui, realmente, ficou, tipo, tudo fechado ao decorrer do ano Eu não sei se vai ser assim Até que, gente, na minha escola A gente teve um gatilho muito forte hoje Porque no ano passado a gente fechou Oi, pai Todo mundo chorou na escola É porque agora que eu ia explicar pra eles Então, gente, explicando aqui pra vocês No ano passado a gente fechou Fecharam, né, a escola Por causa que falaram que, ah, vocês vão ficar 15 dias em casa Acabou que ficamos o ano inteiro em casa Só que, né, tipo, teve esse gatilho Porque a gente agora recebeu a mesma informação Que no ano passado falaram pra gente E a gente não se viu mais Então, tipo, a gente ficou, sabe, a gente ficou, tipo, torcendo Pra voltar, vai voltar, vai voltar Mas também, por outro lado, a gente ficou com muito medo Porque isso aconteceu no ano passado E a gente nem se despediu nem nada Porque achou que seria 15 dias Ah, daqui a pouco volto E agora deram 10 dias pra gente Então, hoje, a gente se despediu Eu chorei Eu fui a primeira a chorar Porque já falaram Ih, a menina vai chorar Porque eu sou bem chorando Eu já, eu chorei Entendeu? Aí, a gente se cumprimentou assim, né Tava falando algumas coisinhas A gente deu tchau pro professor Mas eu espero que a gente volte Vamos ver Vocês também vão acompanhar, entendeu? Enfim, gente Meu pai foi pegar a minha mochila Eu tinha esquecido da minha mochila Mas, enfim, eu resumi muito a história aqui Mas eu espero que vocês tenham entendido Então, por que que eu vou ficar de férias 10 dias de feriado 10 dias de feriado Então, assim, não é um lockdown Ah, você não pode sair Sim, tipo, você sai Porque o governo não podia falar que era lockdown É Porque se fala que é lockdown Todo mundo abre Nem ia ter lockdown Aí, o que que eles fizeram? Adianta os feriados A gente ficou sem feriado agora, tá? É, porque vai ter o feriado a Páscoa Porque vai voltar normal Não vai ter mais feriado Domingos de Páscoa e sexta-feira santa Aí depois tem outros feriados Aí deixaram a semana toda, entendeu? Pegaram feriados todos os dias Que a gente ia ter e jogaram tudo pra agora Aí, como é feriado A loja não pode abrir É feriado, não pode abrir Porque se bota lockdown Todo mundo abre Eu não sei se todas as cidades estão assim Se eu sou no Rio É Rio e São Paulo Mas é Rio e São Paulo Enfim, gente Mas também a gente tem Comenta aí, comenta aí Se as outras cidades estão fechadas Comenta aí Comenta aí Se você tiver comentado Também está tendo esse feriadão Agora eu realmente fiquei com dúvida Eu quero saber Então comenta aí embaixo Então, gente A gente teve, tipo, 3 mil casos de corona Em menos de 24 horas Então por isso Essas regras todas, entendeu? Mas, tipo, não é porque Ah, você não pode sair Você tem que ficar em casa Você pode sair Mas aí você usa álcool Usa... Faz o distanciamento, né? Pode ir a praia Usa máscara E também algumas coisas A gente vai sair pra onde? Não tem shopping Não tem praia Não tem Então não é pra você sair Não tem, não O comércio inteiro vai estar fechado Não tem pra onde ir Tipo, pode ir, sei lá Pra casa da avó A casa da avó Mas aí você, né Vai proteger Como sempre Tava antes, entendeu? Você pode sair Mas, tipo, o shopping tá fechado A gente só não abre farmácia, né? Tipo, coisas necessárias Que eles falam Farmácia, mercado São as coisas necessárias Então, é É isso Resumimos aqui pra vocês O que tá acontecendo Então hoje eu não vou fazer nada Estudando em casa Porque eles vão passar Agora eu vou falar pra vocês Eles vão passar na minha escola Trabalhos avaliativos pra gente Então é uma matéria Dois trabalhos Vamos supor Biologia Dois trabalhos avaliativos Física Dois trabalhos avaliativos Então a semana toda É pra gente Continuar estudando Tendo nota Entendeu? Porque a gente ia ficar afastado Pra depois quando a gente voltar Que o nosso prazo pra voltar É 5 de abril Vamos ver o que vai acontecer O que o governo vai Mas eu acho que vai voltar Eu espero que volte Enfim Eu espero que volte Mas aí quando a gente voltar Já vai ter semana de provas também Então a gente vai estudar Do feriado Eu vou estudar bastante Do feriado Mas hoje eu não tenho Nenhum trabalho pra fazer Então eu não vou fazer nada Hoje eu acho Vou descansar Ainda vai ter 10 dias Vai ter a páscoa também Dá pra comer um ovinho 10 dias Tá com olho vermelho de chorar Não, eu não chorei muito não Mas eu me emocionei Porque a Maria Clara A minha amiga Ela fica falando Um negócio assim Todo mundo fica muito emotivo Aí hoje foi O nosso professor O último tema foi de história Pro nosso professor Jonathan Amamos muito ele Então ele também falou pra gente Ah, se cuidem Tudo bem Enfim Aí foi todo mundo embora Mas aí eu vou gravando Pra vocês também Ao decorrer do feriado Que a gente vai fazer Tudo na medida de segurança Obviamente a gente vai fazer Alguma coisa como A gente sempre fez Mas, obviamente Tudo na medida de segurança E saiu muito de casa E vocês vão acompanhar aí Algumas coisinhas aqui em casa Que eu vou formar bastante aqui E é isso Eu também vou voltar Não, voltar Porque hoje eu já postei os stories Mas eu vou postar mais No meu Instagram Que é minha maneira oficial Então me sigam lá E é isso Deixem muito like aqui embaixo Se inscrevam aqui embaixo No canal Se você ainda não Fulgite Beijozinho Tchau